Uma jovem de 15 anos vai embarcar para os Estados Unidos agora na próxima semana para participar da maior competição de crossfit do mundo. Ela está entre as 5 brasileiras nessa faixa etária e é a única atleta do sul do Brasil. Vamos torcer por ela, né? Ela tinha apenas 11 anos quando descobriu o universo do crossfit. Começou vendo a mãe treinar e logo quis fazer os exercícios também. Se apaixonou pelo esporte. No início era só para me divertir, era só porque eu gostava mesmo de treinar. E depois de um tempo fui tendo vontade de competir. Comecei a participar de campeonatos e treinar mais forte para competir mesmo, sabe? Passou a competir e se destacar. Desde o início, o coach André viu o potencial e a determinação de Giovanna. Juntos passaram a focar em treinos específicos para melhorar ainda mais o rendimento da atleta. Deu tão certo que ela acabou sendo selecionada para o Crossfit Games, considerada a maior competição de crossfit do mundo. Foi um ano de trabalho, né? A gente traçou esse projeto há um ano atrás, quando ela, ano passado, ela foi para o TCB pela primeira vez. A categoria faixa etária dela ia até os 17 anos, ela competiu com 14. Ela ficou na quinta colocação. Então, a partir dali, a gente fez o projeto. De agora, o projeto é o teu sonho. Vamos ver, quem quer mais? E aí foi onde ela se destacou. Mas a seletiva para o Crossfit Games não foi nada fácil. Treino pesado e uma rotina bem organizada, para dar conta da vida de estudante e da vida de atleta. Muito focada, muito disciplinada. Ela estuda pela manhã, mas assim, ela chega em casa, ela tem o horário bem regrado, a alimentação bem regrada. A tarde ela treina, todo dia, três horas por dia. Mas ela sempre na disciplina, sempre no foco do sonho dela. Faltando uma semana para embarcar para os Estados Unidos, Giovanna se prepara para tudo. Afinal, ela só saberá detalhes da prova dias antes. Um trabalho que exige cuidar do físico, da técnica, mas também do psicológico e do emocional. A gente tem uma balança emocional para ela agora nesse período bem forte. Então a gente está bem focado nisso, em se divertir, mas ir para fazer um trabalho sério. A gente realmente tem uma meta e a gente quer voltar com essa meta aí na mão. É um trabalho de cabeça, bastante mental, que é muito importante. Também do corpo, então treino, estou treinando bem mais forte. Estou treinando três horas por dia, mais ou menos. E está bem mais intenso também, né? Até porque Giovanna vai para o CrossFit Games representando o Brasil juntamente com outras quatro meninas. Mas será a única do sul do país na competição. Uma responsabilidade que enche a mãe de orgulho. Estou bem na expectativa, assim, né? Eu acho que é normal isso, natural, né? E lá a gente vai aproveitar o máximo cada minuto. Entre as 20 melhores do mundo na faixa etária dos 14 e 15 anos, Giovanna carrega o peso de estar num ranking tão disputado. Mas o amor pelo CrossFit deixa tudo muito mais leve. É um esporte, assim, com bastante comunidade. Então todo mundo se apoia, está ali, torcendo por ti. Então é um esporte muito família, sabe? É um esporte, assim, com bastante comunidade.